mais um vídeo hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de um jogo aqui de escape de sala é bem legal, vou gravar aqui um vídeo aqui pra vocês, então espero que vocês gostem primeiro, já fiz tutorial, já fiz esse aqui, mas eu vou fazer junto com vocês de novo, não me lembro, então não vai ser aqui, na hora que está na escadeira, está aqui no touch se não me engano eu não entendo o jogo com esse aqui, eu não me lembro não, daqui a pouco eu não lembro, eu acho que está na escadeira eu não sei, mas eu acho que está aqui, não está aqui embaixo, estava fazendo a bancadinha essa é a outra seta que está embaixo? eu acho que está aqui né? ah não, está aqui uxi, tá vendo a planta? tá, ah esse aqui eu não lembro, que está aqui ó, esse aqui é onde é que está? batata pô, esse aqui não me lembro, eita foi a joelha, tá procurando e eu achei ali atrás eu achei onde é que está nesse? esse aqui eu não me lembro não dá para botar um oh, ai não eu acho que nesse está atrás, opa eita eu acho que esse aqui eu não sei, não dá para os sofás, era? não e aqui está e aqui está e aí olha a sua caixa não está ah, tá aqui, está aqui está aqui atrás a caixa não está Será que está atrás da planta de novo? Atrás dessa Também não Deixa eu ver se está gravando Será que está gravando essa dúvida? Nada, nada Eita, estava aqui, eu nem vi Boa, estou muito grata Tentamos Agora bora Ir nesse aqui Do hotel Está aqui Esse aqui eu não joguei Aqui Aqui Não Embaixo não está Ah, eu já olhava que estava aqui em cima Está aqui embaixo Vou ver se ele está me escondido Traz o ponto Qual Aqui Pô, estou muito bom em procurar coisas Neu de Pô Um dia aqui Nesse Cara Deixa eu procurar Está Está Ali não Será que está atrás da caixa? Está não, está não Estou julgando que não está Porque eu já consegui ver assim Bem pouco Está não Dá para ver Não, está aqui em cima Está bem escondido Onde é que isso aqui Pode estar Eu estou julgando que está na piscina Primeiro bora procurar aqui Que eu acho que muita gente Quando entrar aqui nessa fase Vai procurar na piscina Nossa Meu Deus Deixa eu ver o que está na piscina Não tem nada Não tem nada Deixa eu ver para cá Compartamos hotel Aqui, olha Vocês não conseguem ver Porque tem a É A rede aqui Eu acho que eu estou por aqui Né Aí A bad parece aqui Bora ver na escola Estou julgando Porque aqui vai ser difícil Ó Eu aposto que a primeira vai estar Embaixo É Eu aposto que a primeira vai estar embaixo De alguma cadeira Quarteira Não sei lá Então Bora procurar Nada Aqui ó Nossa Tá na carteira Cadeira Isso aqui Isso aí tá Carteira Isso aqui É mesmo Carteira Ó O armário Pula Grande O mapa Deixando É grande Tá Continua Procurando Ela está em cima Da lâmpada Pra não ver Nada Nada Eita Aqui É É Que eu vou procurar Em cima da lâmpada Na lâmpada Hum Que legal Acabou a pedaço Vai ser bem óbvio Que não esteja em cima Não Embaixo Caraca Pai Não Eita Pau Eu jurava que o botão Estava aqui Onde é que está o botão Não Eu já tinha visto ali Tá Está ali Não Tá aqui Embaixo Não Tá aqui Tá aí Mudo Tá dentro da Top Oxi Ah meu boné Que o botão Caraca Ela está atrás mesmo Tá Procurando ali Eu achei Eu juro Ela que está embaixo De alguma das cadeiras Primeiro Bora É Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal.